O que você acha do preço da luz? Olha, eu acho que pode abaixar mais, né? Poderia ser, mas é acessível. Eu acho que tá muito caro. Eu acho muito alto. Eu acho caro. Pode ganhar o par, mas tá caro, cara. É um absurdo. Porque o que a gente não gasta, a gente paga. Eu tenho que deixar uma vez aí para ficar mais na gente. E se a ENS ouve falar, se você me perguntar qual que é a sigla dele, eu vou te falar que eu não sei. Mas eu sei que é o mais alto mesmo. O de Minas Gerais é o mais alto. Então, nós estamos fazendo um pedido de sítio popular para consultar a população de Minas Gerais acerca do que ela acha da redução da tarifa da energia através da redução do imposto sobre circulação de mercadorias. O ICMS e de outras taxas que é de responsabilidade do Estado. No Brasil, a energia é produzida de forma muito barata, que é através da força dos rios da água. No entanto, o capital tornou a energia uma mercadoria. E embutem na conta os seus lucros. Lucros extraordinários. Quando a CEMIG foi criada, na década de 60, era para fomentar o desenvolvimento do Estado. Então, quem pagava uma tarifa que sustentava a CEMIG era a indústria. E a tarifa para residência era uma tarifa menor. A partir dos anos 90, da reforma neoliberal no Brasil, se inverteu esse quadro. Hoje, quem paga a maior tarifa é a residência e quem paga a menor tarifa é a indústria. A indústria em nosso Estado de Minas Gerais hoje paga algo próximo de 5 centavos o quilowatt. Enquanto o consumidor residencial paga acima de 60 centavos esse quilowatt. Então, quando a gente compara o faturamento da CEMIG, vê-se que o consumidor residencial é que tem bancado toda essa compensação que o Estado tem dado para a indústria. O governo de Minas Gerais, ao longo dos últimos anos, escondeu e esconde da população mineira a realidade sobre a CEMIG e esconde que ele distribuiu, só esse ano, 4 bilhões e meio de lucros para os acionistas, ao invés desse recurso estar sendo revertido para a população do Estado de Minas Gerais. O governo de Minas Gerais esconde que nós tenhamos a mais alta tarifa de CMS incidindo na conta de luz. Se a gente somar a tarifa de eliminação pública, se a gente somar o ICMS, se a gente somar os outros impostos que incidem na conta, a gente vai ver que a gente chega a praticamente 60% da conta só em impostos. Quanto que você paga em média no preço da sua luz? 120, 130, 150, varia. 140, 150. 150 fazendo toda a economia possível. O ICMS é um imposto estadual cobrado e definido pelo governo do Estado dos Estados, no caso aqui pelo governo do PSDB em Minas Gerais. E esse imposto é extremamente injusto hoje, porque o Estado deixa de arrecadar das grandes empresas que teriam condições de pagar e recolhe da população. Então a conta de luz virou uma grande estratégia do Estado de Minas Gerais retirar dinheiro da população mineira e isentar os grandes desse imposto. O governador deveria ver o que nós estamos gastando na conta de luz. Deveria dar um jeito de rebaixar para a gente a conta de luz e reconhecer os nossos serviços, que nós somos todos trabalhadores, velhos lutando para ganhar a vida do fundo de cada dia. Para que a gente possa ter uma vida melhor. Não só eu, mas como todos os brasileiros, nós estamos aqui precisando que você realmente abaixe a conta de luz, esses tributos, os impostos, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Muitas famílias ainda vivem de gato, porque não têm condições, às vezes, de pagar, de arcar com os custos de um serviço prestado pelo Estado. Em Minas Gerais se pratica uma das tarifas mais caras de energia elétrica do Brasil e do mundo. Por esse motivo, nós, os movimentos sociais e sindicais, estamos organizando aqui em Minas um plebiscito popular para que a população dê a sua opinião do que acha desse absurdo da tarifa de energia elétrica em Minas Gerais. Então, apurados os votos, no final, a semana do plebiscito vai ser de 19 a 27 de outubro, nós iremos, então, entregar esse resultado junto das autoridades. Governo do Estado, os deputados, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, enfim, Ministério Público, todos os setores que têm responsabilidade na condução da política no Estado de Minas Gerais. E vamos fazer isso, obviamente, com a participação ampla de todos esses segmentos que estão organizando esse plebiscito popular e também dando ampla divulgação para o conjunto da população do Estado, retornando àqueles que participaram conosco o resultado e cobrando, fundamentalmente, um posicionamento dos órgãos no sentido de efetivar a redução da tarifa de energia. Todos e todos, convidados e convidadas a participar do plebiscito popular, que vai ocorrer no dia 19 a 27 de outubro, seja organizando urnas, levando urna para a sua sala de aula, para o seu local de trabalho, para o seu local de moradia, seja participando enquanto votante. Vão ter urnas também na saída das missas, na saída das igrejas, vão ter urnas espalhadas pelos principais centros da cidade. Participe, não deixe de contribuir, seja votando, seja, então, ajudando a gente na organização e colocação de urnas na sua cidade. Venha, participe do nosso plebiscito, organize o seu comitê, venha para a luta de 19 a 27 de outubro, aqui em Minas Gerais. Venha participar do plebiscito popular. De 19 a 27 de outubro. Procure uma escola, uma praça, um parque, um sindicato, que lá nós teremos, nesse período, uma urna esperando o seu voto, para que nós possamos ter uma conta de energia com preço justo para o povo de Minas Gerais. O preço da luz é um roubo que tira, que tira o sustento do povo. Alô povo mineiro, alô povo lutador, A energia é muito cara, explora o trabalhador. Nós estamos em luta para virar...